Me desculpe por não poder confiar É isso que nós temos e melhor não estacar Não posso prometer que eu vou ficar A vida é corrida e só quero o melhor pra ti Mas vou sorrir quando estiver contigo Além de tudo somos bons amigos Ando meio perdido, não existe regra que eu sigo Mas tudo que eu não quero é te magoar Me disse pra ficar Mas amor eu não posso, tenho uns troços É melhor não me atrasar Melhor não me atrasar Nós somos tão diferentes, talvez não seja pra dar Mas gosto tanto da gente, não posso me acostumar Não sei se me entende ou finge me acompanhar Mas o que fica pendente a gente deixa pra lá A gente deixa pra lá A gente deixa pra lá Nada é tão difícil que não dê pra alcançar Mais passos que acabam no mesmo lugar O preço é caro mas pago se for pra ter algo tão forte que vale arriscar Ela é como um vício que eu não sei lhe dar Eu junto os resquícios pra continuar Somos de saber por mais ao mesmo tempo Me vira tua vez sempre que eu voltar Me desculpe por não poder confiar É isso que nós temos e eu não vou te magoar Nós sempre fomos isso Opostos distraídos Direções distintas pra trilhar Eu sempre vou estar por perto O que temos é tão incerto Não vale a pena arriscar Vai dar problema se eu ficar Então vou Deixa o tempo resolver O que há de ser ou não Deixa o destino nos guiar Nos tirar da contramão E se um dia eu te encontrar Quero me reencontrar na tua calma E ver que nada vai mudar O que tatuamos na alma Nada é tão difícil que não dê pra alcançar Mas só se cacapam no mesmo lugar O preço é caro, mas pago se for pra ter algo tão forte que vale arriscar Ela é como um vício que eu não sei lhe dar Eu junto os resquícios pra continuar Somos desapego, mas ao mesmo tempo Me vira do avesso sempre que eu voltar Nada é tão difícil que não dê pra alcançar Mas passos que acabam no mesmo lugar O preço é caro, mas pago se for pra ter algo tão forte que vale arriscar Ela é como um vício que eu não sei lhe dar Juntando resquícios pra continuar Somos desapego, mas ao mesmo tempo Me vira do avesso sempre que eu voltar Sempre que eu voltar Que eu voltar